DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Vem com a pressão, vem, vem! Vai meu parceiro Cianinho, galera top de campo maior! Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa se você acha que pode me ganhar com esse seu corpo Acertou de novo e se imaginou que eu ia pôr minha saudade na tua mão Você tinha razão, você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão E se imaginou que eu ia pôr minha saudade na tua mão Você tinha razão, você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Eita coisa boa, bora falar de amor Bora meu querido Alisson O nome dele é Alisson A.L. Calçados A sua loja virtual em barras do meu fialim E aí? Quer ficar comigo? Quer Mas sabendo que meu coração não aceita turista não Eu te mando uma passagem só de vinda Pode vir, mas fica Pode vir, mas fica E promete Que eu abaixo a minha guarda Faço questão de apanhar Eu deixo teu sorriso me nocautear Tô querendo um começo que não tenha fim Que fique claro, tem que ser assim Bateu na porta, tem que entrar Abraçou, tem que beijar E se dormir, tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida Bateu na porta, tem que entrar Abraçou, tem que beijar E se dormir, tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida É entrada sem saída E vem que vem Para falar de amor, menino Você que tá bebendo em frente o paredão Isso é pressão, bebê Eu abaixo a minha guarda, faço questão de apanhar Eu deixo teu sorriso me nocautear Tô querendo um começo que não tenha fim Que fique claro, tem que ser assim Bateu na porta, tem que entrar Abraçou, tem que beijar E se dormir, tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida Bateu na porta, tem que entrar Abraçou, tem que beijar E se dormir, tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida É entrada sem saída Meu querido Paulo, meu querido Jardel Arte manhã Moçada boa da Framodas Bora minha querida, vão Isso é pressão, pressão Bora falar de amor, menino Abraçou, moçada boa do Carcará Galera do Carcará faz qualquer festa Tamo junto, hein? Paredinha do Heitor Manda pressão falando de amor Ao vivo, bebê Natan DJ E o parceiro Gabriel Cabelos Faz tanto tempo Que a gente se deixou Mas todo esse tempo Em mim nunca passou A saudade, o cheiro desse amor Na verdade nunca me deixou Sequer um minuto eu esquecer Você Já tentei achar em outro alguém Mas na verdade só você tem Tudo que me faz feliz Tudo que eu sempre quis Te amar Te amar Te amar Te amar Sempre te amar Te amar Te amar Te amar Sempre te amar Fala meu querido Maciel, em nome de Madeireira Madeira Pará, a mais top de Barras Piauí Fala meu Coruja Mix, Banda Pressão, Magigatuna, Viver Em nome de Academia Per, forma-se a mais top de cabeceiras do meu Piauí Meu parceiro Romino Alves, tamo junto A saudade, o cheiro desse amor Na verdade nunca me deixou Sequer um minuto eu esquecer Você Eu já tentei achar em outro alguém Mas na verdade só você tem Tudo que eu sempre quis Tudo que me faz feliz É te amar, te amar, te amar Sempre te amar Te amar, te amar, te amar, sempre te amar Tá ali meu Natan DJ, olha o swing da PP, a gigantona BB Bora meu querido Tatuza e divulgações Bora meu parceiro Ivan Rodrigues, galera top de Teresina Eita coisa boa, depressão menino, 2020 hein Paredinha do Heitor, RM Bebidas, olha Ivan Rodrigues Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Na rua de terra, ela só anda de jaguar Corrovaquejada, ela nas aulas de inglês Mas quando tô com ela, isso pra gente tanto faz E não me importa a chuva, como foi e onde Quando estou com ela, tudo que a nossa volta Nada tem valor, me vi no seu nome E o que interessa nessa vida, não é o que tem Sim, o que sou, deixa o vaqueiro falar No seu ouvindo o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvindo o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvindo o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvindo o que você quer ouvir Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Na rua de terra, ela só anda de jaguar Corrovaquejada, ela nas aulas de inglês Mas quando tô com ela, isso pra gente tanto faz E não me importa a chuva, como foi e onde Quando estou com ela, tudo que a nossa volta Nada tem valor, me vi no seu nome E o que interessa nessa vida, não é o que tem Sim, o que sou, deixa o vaqueiro falar No seu ouvindo o que você quer ouvir Ou deixa o vaqueiro falar No seu ouvindo o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar No seu ouvindo o que você quer ouvir Ou deixa o malvado aqui falar No seu ouvindo o que você quer ouvir Oh, dona Oh, piseirão, piseirão Você manda pressão, menino 2020 pra galera Chama que ela vem, ei Oh, piseira da PP Alô, Samila Tamo junto, tamo junto Eita, coisa boa A pegada que você conhece é a banda dos brothers E sempre é seu papai E vem aqui, vem Bora, tatuzinho, divulgações Bora, meu querido Michael Sorraiano Michael Sorraiano Chama que ela vem Bora, genou, filho ou mãe Bora, genou E aí? E não dá E quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Com louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida É o fim da minha vida Eu posso prever Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eita sucessão, menino Tô louco de saudade E por favor, amor E por favor, amor E por que você não E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E por favor, volta pra mim Eita coisa boa Com essa aqui eu choro E se eu chorar Eu me apaixono ainda mais Isso é impressão Chama meu bichinho Volta a pressão Vem no piseiro, bebê Agora minha querida Maria Barros Vem com a PP, vem Vem com a pressão Chego cedo do trabalho Já preparo o nosso jantar Mal podia esperar a hora de você chegar Mas você tão boba Cometeu o erro Deixou o celular aqui E ele tocou E eu hackeei E a tua senha eu descobri Não acredito no que vi Eu descobri a senha do teu celular Agora você pode ir embora As suas coisas já estão lá fora Aqui você não entra mais Eu descobri a senha do teu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Você ainda vive no passado Tô fora Tô fora Tô fora Pegue duas coisas e vai embora Você não vale nada Você não vale nada E ele tocou E ele tocou E eu hackeei E a tua senha eu descobri Não acredito no que vi Eu descobri a senha do teu celular Agora você pode ir embora As suas malas já estão lá fora As suas malas já estão lá fora Aqui você não entra mais Eu descobri a senha do teu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Tô fora Tô fora Tô fora Tô fora Pegue duas coisas e vai embora Oh, 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 oh Na, 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 na Você não vale nada Oh, 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 oh Na, 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 na Você não vale nada Olha, amor Não sei como te explicar 60 dias Sem você não dá Olha, amor É tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra mim para de sofrer Vai, vai Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar minha saudade Que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer Se não vou morrer de bebê Pra matar minha saudade Que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Ao vivo, bebê Olha, meu parceiro Biel, divulgações Meu parceiro Paulo Jardel Arte, manhã, variedades E fromodas Prazer, feliz CD, meu querido Banda pressão, véi Olha, amor Não sei como te explicar 60 dias Sem você não dá Olha, amor É tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra mim para de sofrer Vai, vai Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar minha saudade Que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar minha saudade Que eu sinto Basta você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar minha saudade Que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar minha saudade Que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Banda pressão Falando de amor diferente Pra cima vai Bora, meu corujamiz Jesus, 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 Jesus Natano DJ A gigatona bebê A gigatona bebê Pra tocar no seu paredão Falo que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto E eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E aí? Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Pra tocar no seu paledão A banda dos clubes e se apressar E cabeceira os piauí pra todo o Brasil E aí? Falo que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto E eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar E que eu vou correndo te encontrar Bora Juju, meu querido Vem que vem, se é pressão Bora que eu EZ Audio Estúdio Moçada, bora de piripiri Bota pra cima e vem Banda a pressão Ao vivo, bebê Ao vivo, bebê Ao vivo, bebê Vai meu parceiro Jardel Arte, mãe, variedade EZ Galera, top de barras do meu Piauí Banda a pressão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tomo aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Vou deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tomo aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu estou te olhando Se sente saudade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Abraço especial Meu parceiro Maicon Sol Rayano Galera top de Terezina Bora meu Natão DJ Galera top da Estiva De Barras Piauí A Gigantona BB Banda Pressão E aí? E andar de carrão E ter casalho e praia Viaja de avião Toma vinho com a gata Cartão sem limite Estourado no Instagram E pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito maduro Tu sotaque brejeiro Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Vem comigo Vem, vem, vem E não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe E não sou matuto, Nutella, matuto de verdade Para o meu querido Adilson Cabelos e Artes O melhor moral de Vaca Brava Sem pressão, menino Alô, Rosiane, minha querida, Salão Espaço Mulher de Pri Pri Anda de garrão e ter casado em praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Castão sem limite, estourado no Instagram E pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Vem que vem, vem E não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Matuto de verdade, sim, senhor Bora meu querido Zé Filhos Cendês Biel Divulgações Tratos em Divulgações Isso é pressão, menino E vem que vem Olha os dedinhos do Neto Sucesso repertório novo, menino Cleiton Divulgações E vem que vem Música Música Legenda Adriana Zanotto